Daer Berg Elmir é capaz de morrer por aqueles que lutam ao seu lado, e ele acredita no potencial da mudança a partir das pequenas coisas e na independência de cada ser. Órfão de pai e mãe, Daer foi adotado por um casal de gigantes do gelo quando seus pais foram vitimados como efeitos colaterais de uma guerra entre povos gigantes. Movido de íntima compaixão, uma família de gigantes do gelo o criou como seu filho, e o nomearam Daer, assim como o sobrenome da sua família, Berg Elmir. Quando se tornou adulto, Daer decidiu sair de casa e explorar o mundo, em busca de respostas sobre a sua origem. Como aventureiro, ele ganhou renome em várias partes do mundo, mas foi na região de Karameikos que Daer resolveu descansar após conhecer Maria. E assim ele estabeleceu uma família, e por dois curtos anos ele viveu feliz. Mas essa felicidade não durou muito. Havia rumores na região de um culto de um deus morto, e palavras sobre mãos e olhos, e de cultistas que incendiavam vilarejos e massacravam aldeões em nome de um deus que sussurra. Quando os cultistas vieram e ameaçaram as casas e famílias do colarejo, Daer estava pronto. Ou assim ele pensava. Ele buscou por sua velha espada e enfrentou os cultistas. Hum, fracos. Mas havia um ancião entre eles. Daer encarou o inimigo apesar de sua aparência decrépita. O velho soltou uma magia estranha. Hum, mas ele errou feio. Ou pelo menos assim Daer o pensava. Um grito. Maria? Não! Não! Ele não sabia se o cultista havia errado por acidente ou acertado sua amada de propósito. Não importava. Com toda a fúria, Daer parte pra cima do velho, que por sua vez o atingiu com a magia estranha e sombria. Daer então acorda. Ele abre os olhos após passar um tempo desacordado pelo impacto da magia. Daer olha em volta, mas não sabe onde está. Para onde fui enviado? Como posso encontrar o meu caminho?